Em julho deste ano, 30% dos municípios de Rondônia não registraram mortes por Covid-19. Ao todo, foram 16 cidades sem notificação de óbitos no último mês. Dos 16 municípios que não possuem registros de mortes, 8 possuem menos de 10 mil habitantes. A cidade mais populosa que não tem registro de mortes no mês de julho é o município de Alta Floresta do Oeste, com 22.728 habitantes. Mortes por Covid-19 em julho de 2021 em Rondônia. Porto Velho, 54 mortes. Ariquemes, 20 mortes. Giparaná, 28 mortes. Cacoal, 7 mortes. Vilhena, 13 mortes. Jaru, foram 6 mortes. Machadinho do Oeste, 3 mortes. Rolim de Moura, 11 mortes. Pimenta Bueno, 1 morte. Guajará Mirim, 1 morte. Buritis, também 1 morte. Ouro Preto do Oeste, 6 mortes. Alta Floresta, não houve mortes. Candeto Jamari, 1 morte. Presidente Médici, 4 mortes. Nova Mamoré, 3 mortes. Espigão do Oeste, foram 7 mortes. Cerejeiras, 1 morte. São Miguel do Guaporé, houve 3 mortes. Já em São Francisco do Guaporé, 2 mortes. Desde o começo da pandemia, Rondônia registrou 6.407 óbitos e 259.832 casos. Babac오를 her nose. Babacol. Babacol, 2 hum para��는 gener Please. Babacol. Obrigado.